Não sei ao certo se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro ano do primário, antigo grupo escolar. Não lembro direito se tinha seis ou sete anos, mas lembro perfeitamente do fato, inesquecível. Um episódio aparentemente banal que, no entanto, grudou na minha memória, feito visgo e nunca mais achou jeito de ir embora. Talvez tenha sido a primeira grande lição daqueles meus primeiros anos. Saímos da escola em fila indiana, que naquele tempo era assim, caminhávamos em fila até chegar ao portão, onde a tropa se dispersava como a água do rio que chega na foz. A professora permanecia ao lado da fileira, garantindo o alinhamento e cuidando para que tudo saísse nos conformes, né? Porque sempre havia os irrequietos que poderiam, eventualmente, bagunçar a liturgia. Eu segui ordeiramente, como de hábito, né? No meio do caminho, entre o pátio e o portão, olhei para trás e vi, de cócoras na portinhola do sótão, rente ao telhado, um amigo do meu pai. Ele era funcionário da prefeitura e realizava trabalhos braçais. Era negro. Tive, então, a infelicidade de me lembrar da brincadeira que meu pai fazia com ele. Ele que era também um endiabrado jogador de bola. Virei-me em alto e bom sol e disse-lhe a frase que ouvira tantas vezes e que ambos, ele e meu pai, diziam um ao outro naturalmente. Nego diabo. Foi, com certeza, uma das frases mais infelizes e mais inoportunas que pronunciei na vida. Custou-me, certamente, meu primeiro grande constrangimento público, a vergonha na frente dos colegas. A professora, não me lembro se foi a do primeiro, a dona Delfina, ou a do segundo, dona Marinha, e poderia ter sido até a do terceiro ano, dona Maria José, repreendeu-me pronta e energicamente. Com toda razão, diga-se. Uma das coisas que ela disse no meio da reprimenda, que mais de 50 anos depois ainda não me saiu dos miolos, foi, não devemos tratar uma pessoa assim, ainda mais sendo um senhor. Na hora, eu não entendi direito aquela carraspana. Achava que havia feito uma brincadeira normal, corriqueira, que os adultos faziam sem nenhum sentido malfazejo, se não apenas o sentido de brincar. Eu quis, talvez, imitar meu pai, ser amigo do amigo dele, bancar o adulto e íntimo daquele que eu tanto admirava jogando futebol, com uma elegância que até hoje é lembrada pelos mais velhos. Ele era, e é ainda, uma pessoa muito elegante também na vida. Fato é que a vida correu, meu pai saiu cedo da vida e eu herdei a amizade daquele homem do sótão, que na ocasião era apenas um moço, um rapaz. Somos amigos até hoje. Já fizemos muitas serestas juntos. Ele é dono de um ritmo e de uma voz como poucas. Sou amigo de seus filhos. Com um deles, estudei no primário e jogamos muita bola na rua e na várzea. Mas o episódio do sótão nunca mais me saiu da lembrança. E por isso sou grato à dona Delfina, ou à dona Marinha, ou à dona Maria José, uma delas, que logo cedo iniciou a desconstrução de um racista potencial. Nunca mais tive coragem de pronunciar nem aquela, nem outras frases do mesmo teor. E não se trata apenas de ser politicamente correto. Nada disso. É um constrangimento interno que sinto, meio indefinível. Vejam que não foi, portanto, exatamente dentro da sala de aula, mas nos arredores dela, bem na saída, que recebi uma das lições mais duradouras que a vida me deu. Ou melhor, me impôs desde cedo. É preciso tomar cuidado com as palavras. E elas, as palavras, mesmo quando pronunciadas sem qualquer intenção malévola, podem ferir, podem discriminar. Hoje em dia, cresce a consciência de que vivemos numa sociedade estruturalmente racista. E somos afetados, sim, pelo racismo. Seríamos todos, portanto, virtualmente racistas. Hoje conhecemos melhor a injustiça desse racismo estrutural, que muitas vezes se manifesta nas atitudes mais comezinhas do dia a dia. Atitudes que parecem inocentes, inofensivas e até amistosas, mas que certamente ajudam a transmitir e perpetuar a discriminação. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.